E aí, bora resolver esse cubo aqui 4x4? O primeiro passo é fazer a face branca. Vamos tentar juntar aqui as peças brancas, fazer esse primeiro meio branco. Aqui, aqui eu já encontrei aqui. Pronto. Pode ser qualquer lado. Fiz um meio branco aqui. Agora, eu vou fazer o lado oposto aqui em cima, o amarelo. Pronto. Então, eu fiz aqui o lado de baixo branco e o lado de cima amarelo. Agora, eu vou tentar achar aqui o que está mais completo. Aqui, o vermelho está mais completo. Então, eu vou trazer essa peça vermelha aqui para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou posicionar esse vermelho aqui, nessa esquerda aqui de cima, para quando eu subir, essa peça vermelha, ele vai casar e eu vou descer ela. Pronto. Agora, aqui a gente fez o branco, está feito, o amarelo de cima está feito e o vermelho. Agora, a partir daqui, eu tenho que prestar atenção em uma coisa. Os centros desse cubo, eles não são fixos. Então, se o vermelho é aqui, eu tenho que saber qual que vai ser aqui e qual que vai ser aqui. Para saber direitinho, o que eu faço? Eu pego uma peça dessa daqui, ó, nesse canto e uso como referência. Ó, se esse lado aqui é vermelho, então esse lado aqui tem que ser o azul. Eu não posso furar essa regra, porque se eu não fizer o azul aqui, o cubo não vai dar certo. Então, aqui eu vou fazer o cubo azul, o lado azul. Do mesmo jeito que eu fiz os outros. Vamos lá. Eu vou juntando as peças azuis. Como eu já fiz o branco e o amarelo, eu posso mexer assim que não vai embaralhar. Agora, vou trazer aqui essas duas peças azuis. Pronto, fiz aqui do lado esquerdo do vermelho o azul. Se esse lado aqui é azul, o lado oposto do vermelho é o laranja e o lado oposto do azul é o verde. Então, aqui, o lado oposto do vermelho é o laranja. Então, eu tenho que trazer o laranja para baixo. E agora, aqui, nesse jeito, eu vou fazer igual eu fiz daquela vez. Eu vou trazer o laranja aqui numa posição, para quando eu subir aqui, essa peça laranja, ela vai fazer isso aqui e eu vou descer. Pronto. Agora sim, fiz todos os meios do cubo. Branco embaixo, amarelo em cima e os meios. Agora, o próximo passo é juntar esses lados aqui. Tem que deixar igual. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar os dois lados aqui, ó. Nesse caso aqui. Verde, vermelho e verde, vermelho. Eu tenho que juntar um par aqui. Como ele está na mesma linha, eu tenho que fazer essa manobra aqui para tirar ela da mesma linha. Jogo para a direita. Vamos para trás. Aqui atrás eu subo. E agora eu faço um U2. Então, a peça que estava aqui, ela veio para cá. Agora, como é que eu faço para juntar essas duas peças? Eu vou fazer essa manobra. Eu vou juntar aqui. Depois eu vou tirar dessa linha. Mas sempre que eu fizer isso... Agora, como é a primeira vez que eu faço, eu sei que todas as peças estão embaralhadas. Mas sempre que eu fizer essa manobra aqui, na minha mão direita aqui embaixo, eu tenho que prestar atenção que não pode estar um par junto. Porque eu vou desfazer esse par aqui. Como agora é o primeiro que eu estou fazendo, não tem nenhum par junto. Então, o que eu faço? Eu junto esses dois. Ó, bateu certinho. Vermelho com verde. Agora eu vou tirar aqui. Jogo para a direita, para baixo. E aqui em cima eu volto. Mas uma coisa muito importante que você não pode esquecer. É de juntar de volta aos meios. Ó. Juntou todos os meios certinhos. Verde, laranja. E eu tenho aqui um par certinho. E eu vou fazer isso para todos. Vou fazer aqui mais um. Para ficar bem fixado. Eu vou procurar aqui. Achei. Azul e branco. Azul e branco. Na minha mão direita eu tenho que procurar aqui, ó. Não tem nenhum par certinho. Então, eu posso fazer. Subo aqui. Viro. Desço. Volto. E agora junto os vermelhos. Se você esquecer. Essa parte de juntar. Você vai desfazer o seu trabalho. Você vai desfazer seus meios. Agora nesse momento. Eu já fiz todos os pares. Aqui. Tudo certinho. E ficou somente dois pares aqui para fazer. E se você tentar fazer do jeito que eu te ensinei. Você vai ficar fazendo e desfazendo. Fazendo e desfazendo. Porque aqui, ó. Tá feito. Então, nessa posição aqui, ó. Você vai ver que o azul e o amarelo. Tá do lado oposto. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou jogar para o lado. Para trás. Subo. E faço um ou dois. A manobra tem que fazer assim, ó. Azul e lá. Azul. E amarelo aqui. Na mesma linha. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Agora sim. O algoritmo é o seguinte. Eu vou descer só um. Desci. Eu gravei essa sequência. Na forma de registro. Como é que eu faço? Eu começo a abrir um registro. Eu vou abrir um registro. Em cima. Fecho. Abro. Fecho. E abro. Você viu que eu comecei abrindo. Abre. Fecha. Abre. Fecha e abre. E agora eu vou juntar os verdes. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó. Verde e amarelo. Azul. E amarelo. Agora que a gente já resolveu todos os cantos aqui. As espais. E todos os meios. Nós vamos resolver ele como se fosse um cubo 3x3. Vamos fazer uma cruz amarela. Colocar os cantos. Os lados. E ir resolvendo ele. Agora que nesse momento. Eu estou resolvendo o cubo como se fosse um 3x3. Já fiz aqui a primeira linha. Segunda linha. Quando você chegar aqui em cima nessa parte da cruz amarela. Você pode ver umas coisas bem bizarras. Que você nunca viu um 3x3. Pode ser que apareça uma cruz. Com 3 lados. Isso pode acontecer. A gente vai chamar isso de paridade. Para resolver essas paridades. Eu vou deixar um card aqui em cima. Num outro vídeo que eu explico só sobre paridade. Se acontecer de você fazer a cruz. E não conseguir subir os 3. Ficar sempre um lado. Não amarelo. Se vai resolvendo do mesmo jeito. Continua resolvendo. Vamos fazer aqui uma cruz amarela. Aqui. Dê a sorte dessa cruz amarela já pular etapas. De subir até os cantos amarelos. E agora aqui eu vou resolvendo igual 3x3. Agora eu vou fazer o L. Acertar esses lados aqui. Aqui. Vou fazer o L de novo. Acertar esse lado da frente. E aqui falta o Minerva. Se você não sabe fazer o cubo 3x3. Vou deixar aqui um card. Um link do vídeo que eu ensino a fazer o 3x3. Porque para fazer esse cubo aqui. Você tem que saber. Resolver o 3x3. Porque a gente vai usar o mesmo algoritmo. E se cair numa situação em que. Apareça só isso aqui. Todas as 3 faces. Estão corretas. E aparecer um aqui ou aqui. Não dá para resolver. Pela manobra do Minerva. São algoritmos específicos de paridade. Que eu também vou deixar um link aqui em cima. Te ajudando a resolver essas paridades. Obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou do vídeo. Curte aí. Se inscreve no canal. Obrigado.